Olá, sou Robert Abraham e quero lhe fazer uma pergunta. Você já tentou montar seu negócio online, mas ficou desanimado pela sua falta de conhecimento técnico, tempo e dinheiro necessário para iniciar? O que fazer então? Bem, aqui está o que você tinha esperado. Imagina por um momento como seria se em poucos minutos você poderia se plugar a um incrível negócio online, literalmente na palma da sua mão. Um negócio que você pode divulgar de qualquer lugar ou hora, até mesmo da rua, ou da fila do metrô, ou do ônibus. Um negócio com marca conhecida que já vendeu milhares de unidades através de nossos parceiros comerciais. Então você pergunta, qual negócio é este? A resposta é a escola online Speed English. Speed English é um método de estudo de inglês que usa cinco aceleradores mentais que aceleram seu estudo de inglês. E nós fazemos isso através de usar a drama nas novelas. Em vez de fazer lições de casas chatas, você vai ensaiar script de filmes de Hollywood ou cantar com seus atores favoritos. Enquanto outras escolas apostam que você vai gastar pelo menos dois anos tentando aprender inglês, nós conseguimos atingir a fluência com nossos alunos em apenas dois meses, utilizando o método de imersão total, já embutida no curso Speed English. Só para provar meu ponto, faça um teste. Incluí uma pequena prova que leva três minutos para fazer. Clique no link Nosso Método e aceita nosso desafio de estudo acelerado de inglês. Speed English é um negócio que vai literalmente pagar para você enquanto você aprende inglês. Segundo a revista Veja, hoje tem no Brasil mais de 60 milhões de pessoas que procuram aprender inglês. E seu trabalho é simplesmente aproveitar esta demanda e ganhar dinheiro de cada aluno que você traz para a sua escola. E isto é exatamente o que fizemos na franquia Speed English. Um negócio de franquia que você pode começar agora mesmo, na palma da sua mão, pelo preço de apenas uma única mensalidade, de uma escola de inglês tradicional. Você vai participar nos lucros da nossa escola online, sem investir nada na infraestrutura ou na plataforma do ensino. As características mais importantes da nossa franquia são Número 1. Acesso para a sua escola de inglês. Você de fato vai aprender inglês por usar o melhor método de ensino de inglês existente no Brasil. Número 2. Um site clone, exatamente como este, que vem com mecanismos de divulgação, vídeos e ferramentas virais que vão ajudar você a divulgar seu negócio de qualquer smartphone, micro ou tablet. Número 3. Seu negócio de franquia vai ter uma área administrativa, 100% transparente, que vai permitir você a monitorar e fechar mais vendas. Nós oferecemos treinamento em divulgação online e offline. Então, você já sabe o que fazer agora? Vai em frente e escolha um dos planos e comece a estudar inglês e faturar no mesmo tempo. Clique no link a oportunidade de Speed English em nosso site para ver nossos planos de franquia.